Nós moramos numa aldeia muito pequenina, mil, mil e duzentos habitantes, é chamada Horta. É muito giro, a nossa aldeia, gostamos muito da nossa aldeia, mas antes de chegar à nossa aldeia, tem que passar para outra aldeia chamada Cheganças. Então, logo que eu chego a Cheganças, eu sei que eu estou quase a chegar à casa. E essa palavra Chegar é a palavra Advento, esse é o significado de Advento, é Chegar. E nos países da Reforma, principalmente, eles celebram uma estação de Natal que começa no primeiro domingo de dezembro, primeiro dia de Advento. Então, há quatro semanas antes de chegar a Natal, quatro domingos. E cada um tem um tema diferente. O tema do primeiro domingo é fé, fé e esperança. Depois tem outros, logo a seguir, é paz, e depois o amor, e depois a alegria. Eu acho que é muito giro, como nos países do norte da Europa, celebram, todas as igrejas celebram, semana após semana, mês de dezembro, nessa sequência, a chegada de Jesus. Porque às vezes nós pensamos que Natal é o menino, menino Jesus. Mas ele era menino, agora não é menino. Mas eu gosto mais daquela ideia de chegada a Jesus, a terra, encarnação de Jesus. O início do plano de salvação. Por isso, para mim, Natal é algo muito especial. Eu gosto de celebrar, eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de comer, eu gosto daquelas coisas toracionais, eu gosto de decorar a casa, eu gosto de tudo. Tudo para celebrar é melhor, eu acho que devemos fazer ao máximo, no tempo de Natal. Porque nós estamos a dizer, vez após vez, e todo mundo, o Cristo nos celebra, esse evento, a vinda do Senhor, aquilo que marcou a história, aquilo que dividiu de antes e depois, o nosso calendário é tudo baseado naquela chegada de Jesus à terra. E por isso é tão importante que nós sabemos bem o propósito da sua vinda. Quando eu penso sobre a vinda do Senhor, eu penso sobre o resumo de toda a história de boas novas do Evangelho. E essa é a história do amor que Deus tem para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, o Unigênito. Então, é o amor de Deus que o mundo tinha perdido. Não tinha um conceito de amor. O amor era somente algumas emoções assim, que mexem na pessoa, que falham, vez após vezes, que é condicional, que é muito virada para si e tudo isso. E Deus veio para mostrar o verdadeiro amor, o que é amor. E quando nós começamos, eu estava a pensar, mas por que o Advento não começa com a palavra amor? E começa com fé. Porque para ter uma experiência do amor de Deus, tem que haver um passo de fé. Até que a Bíblia diz, e nós encontramos isso em Gálatas 5, 6. E diz que fé opera por amor. Queremos ter mais fé? Temos que ter mais amor. Alguém que não tem fé, não tem amor. Alguém que falta de fé, é porque falta do amor. Não posso separar essas duas palavras. Estão interligadas. Quando a pessoa não tem o amor, também não tem fé. Então, para mim, esse tema de fé é o início de uma revelação acerca do amor que Deus tem para nós. Então, o primeiro passo é abrir o nosso coração para o seu amor. Para que esse amor nasça em nós e produza fé. Vou somente ler isso novamente em Gálatas 5, 6. Diz porque em Jesus Cristo, nem na circuncisão, nem na circuncisão, nem na circuncisão, tem valor algum. Mas sim a fé que opera pelo amor. Essa é aquela essência do Evangelho. Mais tarde, no mesmo capítulo, começando em versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, começa assim, o fruto do Espírito é amor. Gozo, paz, humildade, bondade, fé, mansidão, temperança, etc. Quando tem uma lista, normalmente usa plural, o verbo plural. Eu devia dizer o fruto, os frutos são. Mas o fruto é o amor porque tudo está interligado ou tudo, o resto, é uma expressão acerca do amor. Descreve como o amar. Até que gozo é o amor alegrando. Paz é o amor descansando, sem surteresse. A longanimidade é o amor aguentando. Em certas versões, em vez da longanimidade, diz paciência. Paciência é o amor aguentando. Benignidade é o amor servindo os outros. Bondade é o amor buscando o melhor para os outros. Fé ou fidelidade é o amor cumprindo as suas promessas. Sendo fiel. É uma expressão do amor. Mansinão é o amor ministrando as mágoas dos outros. Temperança é o autocontrol. O autocontrol é o amor em controle. O Paulo escreve a Igreja de Coríntios em 2 Coríntios 5, 14. Quando eu falo sobre, às vezes, a dificuldade em servir pessoas, talvez não amáveis. Alguém conhece uma pessoa não amável, ou difícil de amar. Mas, neste contexto, ele diz que o amor de Deus me constrange. O amor, eu não consigo fazer diferente, porque o amor de Deus que me motiva, controla-me. Me constrange. A temperança é o amor que está em controle. Essa deveria ser a nossa motivação de tudo. De levantar da manhã para ir ao trabalho. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho. Epa! Por isso está tendo dificuldades. Começa a amar o seu trabalho. Começa a amar as pessoas com quem trabalhas. Quando a pessoa não tem força, é porque não tem fé. Quando a pessoa não tem fé, é porque não tem amor. Amém? Então, começa com o amor. Começa a cultivar o amor no teu coração para os que te rodeiam. Para as pessoas menos amáveis. Porque o verdadeiro amor não é somente visto naquilo que é fácil, mas visto quando é difícil. Com pessoas difíceis. Não é? Nós estamos rodeados com pessoas difíceis. Não é? Nós temos, talvez, no vosso prédio pessoas difíceis. Basta somente ir arranhada com o domínio. Não é? E vai ver. É complicado, às vezes. Pessoas que deviam ser... Viver, saber, viver juntos, bem e tudo. Há discussões. E naqueles momentos precisamos do amor de Deus. Não é o nosso amor. O nosso amor é condicional. O nosso amor tem limites. Falha com frequência. Mas o amor de Deus nunca falha. Tudo suporta. É paciente. É bondoso. É tudo que nós temos listado aqui como fruto do Espírito. Porque onde há o Espírito Santo, vai haver uma expressão do amor de Deus. E nessa expressão do amor de Deus, a nossa fé é visível. É como Tiago diz, não é? Mostra a tua fé sem as obras e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Em outras palavras, eu vou mostrar que eu tenho fé porque eu amo as pessoas. E quando nós amamos, significa que tem que haver uma expressão visível. Não é? Eu sei que durante essa sessão de Natal, há muito estresse. Mas eu vejo que esse estresse é só se quiser. É só se quiser. Ah, há muitas despesas. Eu não vejo, assim, despesas como um problema. É mais uma oportunidade. Como Deus vai fazer algo além das minhas capacidades. Quando eu vejo uma pessoa difícil, eu não vejo um problema com a pessoa. Eu vejo a oportunidade de vencer aquela pessoa pelo amor de Deus. Depende da nossa perspectiva. Temos fé ou não temos fé? Vamos enfrentar situações difíceis com queixas e murmurações? Ou vamos enfrentar situações com o amor de Deus que nos constrange? Constrange significa que nos controla. Todas as outras emoções que surgem, que se levantam, são controladas. Sai de mim, não é? Não sou uma pessoa ruim. Eu não sou dessa pessoa. Eu era. Mas eu não quero identificar com aquele velho homem. Eu quero identificar com o novo homem que tem Cristo no seu coração. O amor de Deus foi manifesto em que Ele enviou o Seu Filho. Tendo o Seu Filho, nós temos o Seu amor, uma expressão visível do Seu amor. E a nossa vida agora pode ser uma expressão visível do amor de Deus. E se não for através de nós, é através de quem? Se desculpas a ti mesmo, não é? Então, quem vai tomar esse lugar? Quem vai ser o testemunho do amor de Deus? Quem vai ser o visível do invisível? Quem? Se não for nós. Não é? O fruto do Espírito é amor. E é desenvolvido de uma forma diversa, maneiras diferentes. Aleluia. O amor, uma coisa interessante. O amor, a Bíblia diz, é derramado no nosso coração. Então, ninguém pode dizer, eu não tenho amor. Tu tens o amor. Tu somente não queres amar. Mas tu tens. Porque o amor foi derramado no nosso coração. E agora é a nossa escolha. Vamos desenvolver isso ou não? Ok? E em 2 Pedro, começando em capítulo 1, nós temos uma forma como desenvolver, como crescer na nossa aplicação do amor, na nossa capacidade de mostrar o amor de Deus. E não somente a nossa carne, a nossa eu. Porque o amor de Deus que nos constrange, constrange, que controla a carne. O amor de Deus é que sobressai quando a nossa carne quer fazer o contrário, o apóstolo. E essa, o amor tem que ser desenvolvido. E em versículo, começando em versículo 5, diz, por essa razão, empenhe-se para acrescentar a sua fé, comece com fé, a virtude. A virtude é aquela excelência moral. É ser o melhor que é possível. Não melhor em termos de talento ou de nosso trabalho, mas melhor em termos de nosso caráter. Ser o mais honesto. ser o mais pontual. Agora estou a pisar onde eu não devia pisar. Ser o mais bem comportado, mais alegre, mais paciente. Essa virtude moral, esse caráter de Cristo em nós. E aquela virtude é quando nós deixamos aquele caráter de Jesus ser visível na nossa própria vida. onde está Selma? Está com os... Está ali, está ali atrás com os filhos. Eu conheço quantos anos, Selma? Vinte e dois. Vinte? É. Uau. 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 No sentido... Raramente eu tenho visto ela embaixo. Eu sei que, com certeza, em casa, talvez não tenha os melhores dias, mas quando tu saes da casa, tu és mesmo alegre, não é? Bem comportada, amiga de todos, não é? É incrível. É quando estamos em casa, às vezes, relaxamos demasiado, não é? E quem está em casa conosco, às vezes, leva... Não encontra a melhor pessoa possível. Mas quando saímos da casa, nós vestimos de uma outra roupa. Uma roupa que é agradável, não é? Hoje de manhã, eu vesti numa outra camisola. Até, a minha esposa notou um grande furo, assim, na manga dessa camisola. É, opa, eu gosto muito daquela camisola. Já tenho essa camisola já há muitos anos. Mas sabe que, às vezes, temos que tirar roupa velha, não é? Que não presta. Não é? Temos que, em vez de guardar, porque quando estamos em casa, vamos deitar fora. O amor de Deus é como uma roupa. Temos que vestir. A Bíblia fala muito sobre a veste, não é? Ou vestir Jesus. Temos que despedir, assim, daquela vida velha e temos que vestir-nos de uma vida nova com Cristo. eu gosto muito dessa exemplo, porque é muito visual. Hoje de manhã, eu dei duas camisas que eram mais pequenas. alguém deu-me, não sabia o meu tamanho. Eu parece muito fanino, muito magrinho. Mas, pelo tamanho, não deu. é como, e às vezes, quantos de vocês têm roupa no armário que não serve? Que é pequeno? Sempre pensando, sempre pensando, um dia, eu vou chegar àquele tamanho novamente. Eu tenho roupa, sim. Porque eu tenho aquela ideia. Ah, não, um dia eu vou perder de 20 quilos. Um dia. Aquela roupa pequena são aquelas atitudes infantis. Aquelas medias, aquelas bichas, aquelas coisas que, pá, essa é criança. Criança comporta assim. Não é? E, às vezes, nós guardamos aquela roupa pensando que, ah, mas, de vez em quando, eu tenho que pensar em mim. Ah, mas, eu, e eu? Epa, cresce. Aquela atitude não serve. Não é? Essa, essa roupa, para dar a outra pessoa. Mas, essa não é para ti. O amor de Deus foi derramado no teu coração, pá, pá, para não agir assim, para não comportar assim. Não é? E essa, ok, vamos voltar a segundo, segundo Pedro. Estou a, sair. Outra é, é ciência. ciência é o conhecimento. A vida com Cristo não é teoria, não é teórica, não é, não é algo assim, nas nuvens. Não é? É muito prático. Por isso, a maior parte dos epístolos que nós temos no Novo Testamento são instruções muito práticas. Não é? Aquilo que eu estou a ler hoje são coisas assim de dia a dia. Nossas atitudes, como nós devemos fazer, como criar filhos, como amar a esposa, como andar assim bem. Então, é tudo muito prático, porque o conhecimento que não é prático se enche a nossa cabeça e ficamos assim com aquela altivez como que nós sabemos tudo. Jesus falou de carpinteria, e ele falou de pesca, e ele falou de agricultura, e ele falou das coisas práticas. Ele sabia alguma coisa da vida. Ele sabia como pagar os impostos, ele sabia como reparar um pano, ele sabia tudo sobre os vinhos, e ele sabia alguma coisa da vida. O amor não é fingido, não é somente alguma ideia assim, tudo florido e tudo. Não, é muito prático. por isso, o conhecimento acrescenta a tua virtude, aquela deseja de ser íntegra, aquela capacidade de fazer o nosso melhor em termos morais, em termos do nosso comportamento, há ciência, há coisas práticas, faz uma aplicação prática da tua própria fé. não anda somente com palavras bonitas na boca. Não é? Viva! É melhor viver bem do que somente falar que vives bem. Ok? Deixa que a tua vida seja lida pelas pessoas, que elas entendam o que é ter um conhecimento com Deus, porque eu estou a ver alguém íntegra, alguém honesta, alguém muito prática, muito teratera, que sabe viver bem. Luminidade, desculpe, temperança. Temperança é aquele domínio próprio, autocontrole, autodisciplina, a prova de ser um discípulo. Um discípulo é alguém disciplinado. Nós juntamos com alguns dos irmãos e mais irmãos, vocês estão bem-vindos ao nosso clube de oração de madrugada, seis e meia da manhã. Se vocês querem fazer parte dessa grupo, oramos meia hora pelo telefone, juntos. Seis e meia? Não, não quero, não é? Ok. No princípio, não é, Ricardo? É custa, não é? Custa. Mas depois de algum tempo, a nossa auto, a nossa alarma se desperta dentro de nós sem apoio do relógio, não é? às vezes eu tenho que dar um bom, se falhar eles têm que pagar um café, então essa também é uma boa motivação para acordar cedo. Mas fazendo isso, uma vinda disciplinada em coisas assim, tão certinho, faz uma diferença em nós. Uma vez Débora chegou a mim, deu um grande abraço, disse, obrigado, obrigado. Diz, obrigado o quê? Aquilo que estás a fazer com o Ricardo. Diz, não estou a fazer nada. Diz, não, ele está a mudar. Eu não sei qual roupa que tu usas em casa, mas com certeza não era a roupa adequada. Mas ela diz, não, o fato que ele está a orar todos os dias está a mudar a sua vida. Essa é temperança, essa é autodomínio, não é? E quando nós conseguimos dominar a nossa própria carne, então é mais fácil de amar as pessoas. Porque estamos em controle das nossas emoções velhas, a nossa vida velha. e depois diz, acrescenta, a temperança, paciência. Paciência é a nossa capacidade de aguentar, não somente de aguentar aquele tempo de espera, às vezes, entre a nossa oração e a resposta da oração, mas também a paciência tem a ver em termos de nosso crescimento em amor, paciência, sabendo que cada um de nós estamos ainda em obras. E Deus ainda não acabou a sua obra. Ainda não. por isso nós precisamos de paciência uns com os outros, sabendo que Deus ainda está a trabalhar, ainda não acabou. Paciência dá-nos uma visão de longo prazo, porque não é um amor de fácil furo, é o amor da humanidade, aquilo que Deus está a fazer. é para toda a vida. E Deus quer que nós acrescentamos o nosso autodomínio para a nossa paciência. E da paciência é piedade. Piedade é a vida de Deus que está no centro, que é visto aos outros. As pessoas olham para nós e encontram uma pessoa diferente, uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual. Não encontra o velho, não encontra um flano qualquer, encontra Deus. Não é? Para ter alguém não conhecido chegar e dizer uma coisa está diferente, mas diferente, o que que é? é o melhor elogio possível quando as pessoas que não nos conhecem reconhecem que é algo diferente acerca de nós. Essa é piedade. Acresenta paciência, piedade. Tem, mesmo aguentando situações, é com um propósito. Não é só para aguentar como esse é o fim, é o propósito. Não. Nós aguentamos, nós temos paciência, cultivamos isso porque nós sabemos que através de nós a nossa vida vai ser um testemunho a alguém. Alguém está a ver-nos, alguém está a observar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Por isso, tem que ter aquela visão. E depois, acrescenta a piedade, amor fraternal. Fraternal significa os nossos relacionamentos entre nós. É impossível amar a Deus se nós não amamos uns aos outros. Se nós temos dificuldade a amar quem que nós vemos, como é possível amar a Deus que nós não vemos? Não é teorias. É algo prático. Por isso, Deus juntou-nos numa comunidade, juntou-nos numa congregação, juntou-nos ao lado das pessoas e que não é a nossa escolha. Não é a nossa escolha, é nosso, não é? Mas temos uma oportunidade através do amor fraternal que as pessoas que nos encontram, encontram, não é? a verdadeira igreja de Jesus. A nossa lema, assim, da igreja amar a Deus, amar a igreja e amar o mundo. E nós sentimos que essa devia ser a nossa identidade como igreja, o amor. Que nós amamos uns aos outros como ele nos amou. E depois acrescenta isso ao nosso amor a Deus, que é o nosso HP, o nosso amor incondicional, o amor que Deus tem. Então, nós temos aqui uma forma muito prática como nós podemos crescer na nossa própria fé pelo crescimento do nosso amor. Então, não, 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 entra com essa desculpa, ah, mas eu não, eu não sinto o amor. Amor é uma pessoa, não é um sentimento. E aquilo que nós queremos é uma experiência com Deus, porque Deus é amor. Por isso, tudo que fala de Deus é acerca do amor. por isso, Paulo, quando ele falou em Colossenses capítulo 3 sobre vestido de novo homem, ele fala de uma forma muito prática, diz, não, menta uns aos outros, diz em versículo 9, uma vez que vocês já se despeiram do velho homem, com as suas práticas e se vestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Impossível ser transformado a imagem do nosso Criador se nós não temos o amor uns pelos outros, se nós não crescemos em amor, porque Deus é amor. então aquilo que é velho tem que ser tirado. Roupa fora de moda tem que sair. Aquele temperamento explosivo está fora de moda. Não é? Só dizer o que pedece, está fora de moda. hoje em dia as pessoas não fazem isso. Hoje em dia o crente não é assim. Amém? Está fora de moda. Nós temos uma moda, nós temos aquilo que é adequado, que está na moda, na igreja, e esse comportamento não está. então tire isso do armário. Aquilo que é pequeno, roupa que não queira vestir demais, talvez que signifique memórias, mágoas, não mime as mágoas, não guarde as mágoas, espere-se. põe-se no lixo. Deus tem outra vida para nós. Deus tem outra coisa. Por que guardar isso no armário? Está cheio de valor. Vai contaminar outras coisas boas na tua própria vida. Quantos de vocês têm tido aquela roupa que entrou valor? na roupa? Aquilo cheira mal. Cheira mal e em pouco tempo todo o armário cheira mal. Tem que tirar tudo, tem que lavar tudo, tem que limpar tudo, tem que usar xívia, tirar todas as manchas da parede e tudo. É um trabalho. Se nós deixamos aquilo permanecer, aquilo vai ter estragos em muitas áreas da nossa vida. Essa roupa não serve as mágoas, as feridas do passado. E como que eu tinha de deitar aquela camisola estragada. Essas são as atitudes pecaminosas, altivez, luxúrias, ganâncias, cobiça, as coisas que nunca deviam ser nomeadas entre nós, mas muitas vezes nós guardamos para o tempo em que sentimos mais fracos. Então, pegamos naquela roupa e vestimos isso. A roupa estragada cria uma outra imagem. Não é? até que contamina toda a nossa família. Quando nós temos uma roupa boa e vestimos essa roupa que não tem mais, não é estragada, não é pequeno demais e tudo. As pessoas olham para nós e dizem, pai, essa pessoa quer conhecer. Não é? Eu quero conhecer essa pessoa. Porquê? Porque veste bem. Com certeza é uma boa pessoa. As pessoas fazem isso. Ah, mas as pessoas não deviam fazer isso, mas fazem. Porque em si, igreja, nós somos o visível do invisível. As nossas atitudes falam falam da nossa identidade. E se nós dizemos, eu conheço Deus e nós andamos assim com atitudes péssimas, não é? Cheio de magos, então, eles não vão entender nada acerca de Deus. por isso, nós temos que, não é? Ir para nosso armário e começar a fazer uma limpeza da casa, fazer algumas mudanças, porque a nossa fim, a nossa vida não nos pertence. A nossa vida pertence ao Senhor. E Jesus veio para revelar o amor de Deus e esse amor de Deus não é somente uma boa ideia. Ah, tá agindo. Ah, que o mundo foi ser is love sweet love que lindo, tá lindo. tudo é acerca do amor. Não. O amor nos constrange, o amor nos muda, transforma. Não é? E não deixe-nos como éramos. Graças a Deus. Não é? Mas o amor de Deus não é maricas. Não, o amor de Deus não é não é fácil. O amor de Deus nos disciplina. É verdade. O amor de Deus pá. Para com isso. O amor de Deus fica assim na nossa casa. Fica assim. não é? Graças a Deus que eu tenho uma mulher assim. Ela me ama, mas não é fácil. Não é fácil. Porque ela ama mesmo quando eu veste de roupa apertada. Pensando que ainda serve e não serve. E ela tende a coragem por causa do amor a dizer epá, muda. Essa não serve. Não é? Como que ela diz hoje da manhã? Epá, essa camisola tem de fora. mas eu gosto. Epá, é para isso. Não é? Pois, ok, tem razão. É o pior, o pior para nós homens é dizer a esposa tens razão. Custa. Mas essa é o amor que nos consta. diz é isso mesmo, ok, fé opera por amor. Eu sei. Eu vou comprar outra camisola. Eu vou ter outra que é nova. Porque essa que Jesus fez quando ele veio, ele veio para mudar a nossa armada, para mudar a nossa maneira de ser, para mudar a nossa roupa, para dar nova imagem, para transformar a nossa vida e não será para o pior, é para o melhor. Por isso, não agarra, não segura o velho. Mesmo se tu diz, ah, mas é confortável para mim, esse sou eu, não és tudo mais. Amém? O amor de Deus foi derramado no teu coração, não o amor a ti mesmo. É o amor de Deus. E o amor de Deus vai levar-te para sítios que nunca tinhas estado. Porque é uma aventura, não é? Que não tem palavras. Como que Deus nos usa e Deus nos guia e a transformação que tem. Eu queria mesmo deixar isso como vocês, porque essa época atalícia é algo tremendo, em que nós podemos falar do amor de Deus. Mas vamos falar mais sem palavras e com palavras. Mas será que ela é visível, o amor de Deus? As outras, amém? Vamos ficar em pé. Glória em teu nome, Jesus. amém, aleluia. Glória em teu nome, Pai. Aleluia. Estou fechando as olhos, está neste momento a pensar no armário que tem, e a roupa que tem em casa. talvez tenha investido no teu melhor para chegar aqui à igreja, mas há muita coisa velha, há muita coisa que não presta, muita coisa ruína. faz um um passo com Deus neste momento. lembre-se que a tua fé depende do amor que tem. Opera por amor. Aleluia. Pai, eu quero ver, Senhor, a tua igreja com esse motor de fé conquistando grandes objetivos. mas para chegar a isso, Senhor, nós precisamos mais do teu amor e nós chegamos a ti, ao teu trono de graça e nós conhecemos, Senhor, nós precisamos do teu amor. Derrama em nós, Senhor, novamente o teu amor. Derrama em nós, Senhor, que vem do alto. Não queremos o mais fácil, nós queremos o teu amor. Obrigado, Jesus.